Em 8h49, o presidente Lula diz que pode buscar um acordo de negociação de dívidas dos estados. Repórter André Anelli. O presidente da República afirmou que aguarda uma definição do Tesouro Nacional para a negociação da dívida dos estados. O chefe do Executivo disse que conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre as propostas que estão sendo discutidas com o Tesouro e com o Ministério da Fazenda, mas que ainda não há prazo para o fim dessa negociação. Um dos projetos a respeito das dívidas dos estados autoriza a União a receber ativos, a exemplo de empresas estatais ou créditos judiciais, para abater o montante devedor. Além disso, permite que uma parte dos 4% dos juros ao ano não seja paga ao governo federal, já que o dinheiro poderá ser usado em investimentos no próprio estado. O presidente da República afirmou que o governo pretende fechar acordo de negociação das dívidas dos 4 estados mais ricos do país, que também são os maiores devedores. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E como o governo federal não quer prejudicar ninguém, a gente quer ver se é possível construir acordos em que todo mundo possa ganhar alguma coisa, nós estamos com disposição, com muita disposição, de negociar a dívida dos estados. São os 4 estados mais ricos do Brasil que mais devem. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. São os dados que mais devem. E nós vamos tentar negociar. Essas declarações foram dadas durante a passagem por Minas Gerais nesta sexta-feira, oportunidade em que o presidente da República concedeu entrevista à rádio do jornal O Tempo. Na ocasião, o chefe do executivo também fez referência ao endividamento do estado, que chega a R$ 170 bilhões e que, segundo ele, prejudicou o ex-governador Fernando Pimentel em relação ao atual governador Romeu Zema. Sabe, dívida de Minas Gerais, sabe, que levou o Pimentel a ser um governante que teve um fracasso muito grande em Minas Gerais porque ele teve que pagar uma dívida e quando ele ganhou o processo na justiça, já no final do mandato, o Zema é que tirou proveito disso. Porque o Pimentel passou 4 anos sem pagar funcionário público, sem pagar prefeitura, sem pagar fornecedores, porque tinha que pagar a dívida federal. Como a ministra Rosa Verbe deu uma liminar para que o Pimentel parasse de pagar, já no final do mandato, o Pimentel não usufriu disso, quem usufriu foi o Zema, que faz 6 anos que não paga a dívida, sabe, na solução. Dizem, eu não conheço, dizem que chega a R$ 170 bilhões. Na mesma oportunidade, o presidente da República também relembrou as tragédias ocorridas em Minas Gerais com participação da mineradora Vale. De acordo com o chefe do Executivo, o governo ainda trabalha para a negociação da dívida da companhia aos moradores afetados de Mariana. O presidente afirmou que as pessoas estão sendo enroladas pela empresa e disse que um acordo entre as partes está em andamento. Ele garantiu que tem cobrado o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, mas não soube dar detalhes a respeito da negociação que tem expectativa de ser apresentada no mês que vem. A Vale, vamos ser francos, a Vale está enrolando o povo de Mariana e o povo de Brumadinho. Vamos ser francos, gente, isso foi uma brincadeira, faz 7 anos. Criou uma empresa para fazer o quê? O que essa empresa faz? Essa empresa já fez as casas? Essa empresa já pagou a indenização? Então, ontem eu cobrei do ministro Alexandre Silveira que está aqui. Ele vai estar em Belo Horizonte. Vocês podem até perguntar para ele. Não estou cobrei dele. Eu quero saber como é que está o acordo da Vale. Ele me disse que está 90% resolvido. Vai me apresentar semana que vem ou a outra para a gente bater o martelo e fechar esse acordo. O presidente também citou a tragédia de Brumadinho quando falou sobre a negociação das dívidas. Mas, no caso da cidade, um acordo já foi fechado entre a Vale e o governo de Minas Gerais em 2021. A negociação foi finalizada em 37 bilhões 680 milhões de reais. De Brasília, André Anelli. Felipe Monteiro, o presidente desembarcou em Minas Gerais prometendo renegociação de dívida, intermediar o pagamento da Vale por desastres naturais, falando muito na possibilidade de o Rodrigo Pacheco ser o candidato, aparentemente dele, ao governo do estado em 2026. Enfim, o interesse por Minas é óbvio, um estado importantíssimo, tem aquela velha máxima, aquele velho chavão. Ninguém ganha eleição se não ganhar em Minas Gerais. E ele está se dedicando desde muito cedo a cativar o eleitor de Minas, não é? Não, com certeza, com certeza. E a saída do presidente a Minas Gerais, ela foi muito representativa por três fatores. O primeiro fator é resolver as dívidas dos estados, não é? E para resolver a dívida do estado, o governo tem que enfrentar a questão federativa. É claro que os estados mandam dois trilhões de reais por ano para o governo federal e recebem apenas 600 bilhões de reais de volta. Isso cria distorções, isso cria problema dos próprios estados conseguirem implementar projetos sociais. O segundo ponto, como você bem mesmo disse, Minas Gerais é um dos pontos principais da disputa eleitoral, porque Minas Gerais representa exatamente o Brasil. Tem uma parte de Minas Gerais que é próxima da Bahia e representa o Nordeste, tem uma parte que é próxima do Sudeste e tem uma parte que é próxima do Centro-Oeste. Ou seja, normalmente o presidente da República que ganha Minas Gerais se elege presidente, o candidato, no caso. Então, essa ida do presidente Lula para Minas Gerais foi muito representativa por isso. E a questão da Vale também é um problema que só vai ser enfrentado se o governo federal resolver sentar na mesa com a Vale e com o grupo estrangeiro.